Presidente, eu venho acompanhando este caso do coronavírus e tenho tido a percepção de que é preciso rediscutir o modelo de pagamento dos 600 reais. Ora, apenas a Caixa Econômica Federal está atendendo milhões de brasileiros. Sei da competência da Caixa, sei da boa vontade do presidente da Caixa, sei que os funcionários estão fazendo o que podem, mas isso é um cálculo matemático, presidente. Ora, se 50 milhões de brasileiros aí, para mais ou para menos, vão receber o auxílio de 600 reais? Ah, está ouvindo aí, presidente? Estão recebendo o auxílio? Estão recebendo... Sr. Presidente, está começando agora, presidente? A gente está ouvindo desde o início. Desculpe, presidente. Ora, isso é um cálculo matemático, presidente. Se 50 milhões de brasileiros recebem auxílio moradia só pela Caixa e se ela tem mil unidades, isso significa que 50 mil brasileiros vão fazer fila nas portas dessas unidades da Caixa. Isso é inadmissível. É claro que a Caixa, com toda a sua competência, competência, com a competência dos funcionários, dá conta de atender, mas ela acaba virando um centro de distribuição de coronavírus, porque as pessoas precisam de receber os 600 reais. Elas estão fazendo aglomerações nas portas. Eu não entendi por que o Ministério competente não abre para que outros bancos federais e até bancos particulares, dentro de uma coerência, não possa também entrar, no pagamento dos 600 reais. Porque a Caixa, além de estar trabalhando, a inscrição dessas pessoas, o cadastramento, ainda está fazendo, em boa parte, os pagamentos. Essas duas dificuldades estão trazendo um transtorno. Claro, muita gente está recebendo de forma direta na conta, outras não. Muitos têm problema de cadastramento, outras que não têm. Isso acaba gerando um volume que, dependendo dos tipos de casos de pessoas que estão procurando a Caixa econômica, podemos ter aí essa média de 50 milhões de brasileiros que, por razão, vão ter que ir à Caixa. Em um período pequeno, isso tem gerado uma situação que vem provocando, salvo, maior juiz, o aumento de coronavírus no país. Eu acho que é hora do governo federal, através do Ministério competente, abrir este benefício para que outros bancos também o efetivem, para que este recurso, bem como os problemas que acontecem, possam também ser tratados por outros bancos, senhor presidente. Eu quero fazer esse clamor porque percebo que pessoas estão passando fome, estão nas pilas, estão distribuindo o coronavírus, porque só uma instituição está fazendo o pagamento dos 600 reais e nós precisamos de rever isso, bem como a questão dos cadastros. Portanto, fica aí um registro para o Brasil, um registro para o Ministério, senhor presidente. Muito obrigado.